Olá apaixonados por som automotivo! Neste vídeo vamos apresentar as configurações e aplicações do amplificador TS2000X4. Um produto incrível com 2000 watts RMS divididos em 4 canais de 500 watts com entradas e saídas separadas. Veja então como é simples tirar o máximo de proveito deste produto. Nesta primeira etapa temos uma configuração de 4 entradas e 4 saídas separadas. Conecte de forma simples e fácil. Entre no canal 1 e saia no canal 1. Entre no canal 2 e saia no canal 2. Entre no canal 3 e saia no canal 3. Entre no canal 4 e saia no canal 4. E um detalhe, para seguir os padrões mundiais dos canais esquerdo e direito, sempre respeite as cores dos conectores RCA, sendo vermelho para canais direitos e brancos ou pretos para canais esquerdos. Nesta outra etapa vamos usar a configuração dos 4 canais trabalhando em 2 canais em bride. Veja só como é simples. Entre com o sinal RCA nos canais 1 e 2 e saia na primeira conexão em bride. Entre com o sinal RCA nos canais 3 e 4 e saia na segunda conexão em bride. Lembrando que todas as vezes que usamos a saída de um amplificador em bride, temos o dobro de potência e também o dobro de impedância mínima. Agora vamos usar uma configuração do amplificador em 3 canais. Veja como é simples. Entre com o RCA 1 e saia no canal 1. Entre com o RCA 2 e saia no canal 2. Entre com os RCA 3 e 4 e saia no canal em bride das saídas 3 e 4. Esta configuração é utilizada em sistemas nos quais você precisa manter os efeitos estéreos nos canais 1 e 2 e ter mais potência em uma ligação em bride. Por exemplo, um som interno onde usamos os canais 1 e 2 para os alto-falantes das portas e 3 e 4 em bride para tocar um subwoofer. Ou nos trios elétricos para deixar os super tweeters com menos potência nos canais 1 e 2 e entregar mais potência para os drivers nos canais 3 e 4 em bride. Para outras aplicações ou dúvidas em como utilizar o TS2000X4, entre em contato com a nossa central de atendimento. Tarampis Electronics. O futuro presente em suas mãos.